João viu a cidade pra se não esconder João viu no céu Sim, ele viu a grande luz E o trono de Deus Ele viu o rio Rio de cristal E o trono dourado Cristo umbrou o céu O que mais ele viu Também quero ver Eu vou morar Na cidade de Deus Nova Jerusalém Quero Jerusalém Quero cuidar Nas ruas de novo E quero correr Entre os anjos da vida É muita lei Vou confessar E andar em seu fim Na cidade Cidade de Deus João viu o leão O leão de Judá E todos os povos a Jesus adorar Não haverá sol Nem lua também A glória de Deus Vai iluminar João viu nações Adorando ao rei Ao rei Digno de poder Com devoção Ao grande eu sou Vai Jerusalém Jerusalém Quero andar Nas ruas de novo E quero correr Entre os anjos da vida Jerusalém Vou descansar E andar em seu fim Na cidade Cidade de Deus Cidade de Deus Jerusalém 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 Volta em seu fim Đem O dan O dan O dan O dan Dane Quero andar nas ruas de louco E quero correr entre os anjos ali Jerusalém Vou descansar e andar em seus rios Na cidade Cidade de Deus Cidade de Deus Jerusalém Jerusalém Cidade de Deus É a cidade de Deus Para Deus